Jogos em mídia digital de PS3, PS4 e Xbox One é na Rios Games. Link na descrição e usa meu cupom de desconto. E tá procurando skins pro seu console? Passa na Pop Artes Skins. Links também na descrição. Olá! Mais uma vez aqui estou eu com aquela dica top do MNEST, dessa vez trazendo pra vocês no vídeo de hoje uma análise completaça de um fangame de Resident Evil chamado Remembrances, ou traduzindo seria Lembranças. Então aproveita e já deixa aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação e se é novo aqui no canal já se inscreve aí, beleza? Primeiramente eu queria deixar os créditos, né? Os devidos créditos pro criador do fangame chamado Rodrigo Lima. Ele tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link do canal dele no card aí em cima e na descrição também, beleza? Bom, o enredo do jogo é bem interessante, eu gostei bastante, porque seria uma história alternativa, onde o Wesker e a Shelly dos 6 retornam a Raccoon City depois dos eventos do Resident Evil 2. Mano, só de ter Raccoon City de novo já ganhou o meu respeito, mano. Porque a trilogia inicial se passa ali, velho, como não gostar disso? E além disso temos ele, cara, o Albert Wesker, o principal e o mais marcante vilão da saga, e Cipá, um dos melhores da história dos games. Mas voltando aqui, no menu inicial nós temos as opções básicas, o Load Game, o New Game, as opções que te permitem mexer em tudo, gráfico, som e etc. Só que o que chama atenção é a imagem de fundo. Olha essa entrada da delegacia de polícia, cara, perfeita! Visitar ela novamente, mas com esses gráficos, é de fazer chorar lágrimas nerds nos olhos do Emineste aqui. Após isso, iniciando o game, você pode escolher um dos dois personagens que eu citei anteriormente, o Wesker ou a Shelly. Escolhendo o Wesker, você começa praticamente onde o Leon e a Claire começam na campanha original, bem perto da delegacia. Agora escolhendo a Shelly, você começa naquele túnel do final do jogo. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu comecei de cara com ela, porque eu fiquei muito curioso em saber como seria esse túnel, dessa vez jogando nele. Jogando nele mesmo, caminhando, saca? Porque no jogo original ele só aparece na cena final. Aqui não, você anda por ele mesmo. E cara, olha esses gráficos, velho. O jogo foi feito em cima da Unreal Engine, ou Engine, tanto faz. Tá tudo muito bonito, a ambientação, os inimigos, os zumbis, os próprios personagens. O fogo tá muito realista também, não chega a ser um Far Cry 2, mas tá legal. Mesmo você conhecendo os cenários, principalmente quem jogou o 2, ainda pode dar aquele gelo básico, porque os cenários são sujos, com sangue e corpos por todos os lados, aquele clima básico de jogos de terror. E não para por aí não, o Rodrigo pensou em tudo, porque você pode trocar a câmera e deixar ela, cara, da maneira que você aí quiser, ou tá mais acostumado, digamos assim. Tem a câmera clássica, aquela pré-determinada dos primeiros jogos da série, tem aquele estilo 4, meio de lado atrás do personagem, e também em primeira pessoa, para atender aqueles gamers mais novos, que começaram pelo Resident Evil 7. Outra coisa bem interessante sobre o game é a trilha sonora, tá bem macabra, os zumbis principalmente soltam um grunido muito tenebroso, o jogo é bem silencioso na maioria do tempo, e é assim mesmo que tem que ser, no máximo, aquele barulho de vento, sabe? O inventário é aquele clássico mesmo, nisso aí, mais um ponto. Todo mundo sabe que eu não curti muitos inventários a partir dos 5. Além disso, o jogo tem praticamente todos os elementos dos games mais clássicos, como o lance de leve e trás de itens, tem os puzzles e tudo mais, e mais de um personagem para escolher. Infelizmente, galera, ainda está somente na versão demo, e por isso eu resolvi divulgar esse trabalho aqui para vocês, justamente para motivar o Rodrigo a continuar. Ele não me pagou nada para fazer esse vídeo, não é um vídeo assim remunerado, saca? É porque eu realmente gostei bastante do jogo, e gostaria sim de jogar a versão completa algum dia. Se futuramente tiver alguma novidade, eu com certeza gravo mais vídeos aqui, falando sobre as mudanças e tudo mais. E se você quiser apoiar o projeto também, de alguma forma, não se esqueçam que o link do canal dele está no card e na descrição. Então, se você gostou do vídeo também, deixa aquele like maroto para ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo de se inscrever. O layout do YouTube mudou, mas é aquele botão vermelho ali, beleza? E me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição. É interessante vocês me seguirem lá, porque eu sempre deixo novidades e aviso quando vai sair vídeo novo, beleza? Ok? Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!